Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então chegamos para mais um terço, a hora mais importante do dia, o dia que a gente vai rezar junto. Intenções gerais. Pela reparação às ofensas do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos arcebispos, presbíteros, sacerdotes de Xensta, irmãs de Maria, diáconos, seminaristas, vocacionados e catequistas. Pelos doentes, seus cuidadores, médicos e profissionais da saúde. Pelos pobres, refugiados, desempregados, dependentes químicos, alcoólatras, depressivos, suicidas e encarcerados. Pelos falecidos, pelas almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Pela fé dos jovens, pela conversão e santificação das famílias. Pela paz nas famílias, no Brasil e no mundo. Pelo chefe da nação, do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, parte e governa com justiça, trabalhando pela promoção da vida humana. Pelos missionários e missionárias. Pela canonização do padre José Kentenich, João Luís Possobon, Getrude von Bullion e irmã Emílie Engel. Pela fecundidade da campanha da mãe peregrina e pelo capital de graças. Em ação de graças por tudo que recebemos de Deus. Intenções particulares. Pela saúde de Ricardo Lins Pinto e Felipe Ayala, que impede o Ademir. O Marcos pede pela saúde de Abelard Machado Leite. O Vicente, pela saúde física e espiritual da família de Anderson Corvelini. E pela saúde de Beatriz Apalá Pimentel. Leviton pede pela saúde de Alceu Saldanha, Helda Mary Alves, Laurentina Garcia e Valéria Dalform. Pela saúde física e espiritual da família. Quem pede a Doriane, Elisabeth, Leviton, Márcia Couto, Márcia Kazumi e o Valmir. Carmen pede pela saúde de Lisete Stein e de Acno Rogério. Lídia Demenegui pede pela saúde de Bento, que é um bebê, e seus familiares. E a Márcia Couto pede pela saúde de Gilberto Couto e Isabelle Krasmelec. Pela saúde de João e irmão do Ailton. Renato pede pela saúde de sua mãe, Angélica. Márcia Kazumi, pela saúde de Miriam, Maria Luísa, Eudir e Bete. E Dio Xavier pede pela saúde de Sérgio Xavier. Laura pede pela saúde de Neuza, Moacir, Antônio, Laura e Lenita. E a Doriane pede pela saúde de Augusto, Zanol e Cazanol Collers. Em ação de graças, por graças alcançadas. Álvaro, Carmen, Elizabeth, Márcia Couto, Márcia Kazumi, Valmir e Vicente. Eu peço também em ação de graças pelo meu irmão, que teve um pequeno infarto no domingo e botou dois estentes, está bem e vai ter alto o meio do hospital já. Pelo aniversário de Pedro Henrique, que é o filho da Carmen hoje. Aniversário de Silvia Kras, Márcia Couto, que agradece. E o aniversário do Plínio. Não, aniversário do Plínio, dia 31 de agosto. O esposo da Dariane. Pelas almas de Adão, Nicolau e Verma, que impede o Vicente. Pelas almas de Fabiano, filho do Renato. E o Daís Zanol, amigo do Renato também. Intensões gerais, particulares. Por uma intenção particular. Cailton, Alexandre, Álvaro, Carmen, Levento, Valmir. Wanderlei, Vicente e eu também. Pela conversão da família. Alexandre, Doriane, Elizabeth, Márcia Couto, Márcia Casumi, Marcos Valmir e eu também. E pela Igreja Católica na Nicarágua. E por todos os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Plínio, que pede. Pela peregrinação da imagem auxiliar nas paróquias de Porto Alegre. Por preparação espiritual para a Romaria da Primavera. Quem pede a carne. Por todos que pediram orações e que rezam por nós. Pedido da Márcia Casumi. E pelo encontro nacional da campanha da mãe peregrina. Que vai ser de entre 6 e 9 de setembro em Atibaia, São Paulo. Excelente, que pede. Pela cirurgia, na próxima sexta-feira, às 15 horas. Cátia Amorio. Na intenção de Rosa e pela conversão de Beto. Que pede o Pedro Santos. E pelo êxito do encontro dos ramos das mães. Ocorrido ontem. Terça-feira, dia 29. Dio Xavier, que pede. Fazemos um breve exame de consciência. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes. Por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos. E a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Pedi que o Espírito Santo conduzi o nosso terço e iluminei os corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pense as intenções de Paulo Francisco. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Pela graça do abrigo espiritual. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela graça da transformação interior. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E pela graça da fecundidade apostólica. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, rainha e vencedora, três vezes admirável de Schenster. Rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder. E em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, mãe, no teu filho e em tua proteção. São José. Rogai por nós. Arcanjo São Miguel. Defendei-nos. Primeiro mistério, o Raílson e o Álvaro Responde. Primeiro mistério glorioso. Ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro, com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar. Quando apareceram em frente delas, dois personagens com vestes resplandecentes, como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão. Disseram-lhes eles, por que buscais entre os mortos aqueles que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisaram. Mãe rainha e vencedora, três vezes admirado, deixou a cidade. Rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder. E em tua bondade, em ti eu confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. São José, Rogai por nós. Arcanjo São Miguel, Defendei-nos. Amém. Segundo o mistério, o Marcos e o Ademir respondem. Segundo o mistério glorioso, ascensão de Jesus ao céu. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável licença. Rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. São José. Rogai por nós. Arcanjo São Miguel. Defendei-nos. Amém. Terceiro mistério, Jorge e o Leviton responde. Terceiro mistério, Glorioso. Vinda... Vinda do menino Jesus? É, vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Consegue ler? Quando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu, então, uma espécie de língua de fogo que se repartiram e posaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe e Rainha, vencedora três vezes admirável de Schoenster, rogai por nós e abençoe as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe, no teu filho e na tua proteção. São José, rogai por nós, arcanjo São Miguel, defendei-nos. Amém. Amém. O quarto mistério é o Luiz e o Renato responde. Quarto mistério glorioso, Assunção de Maria. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurado a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável a chance. Rogai por nós e abençoai as famílias. Confie em teu poder. E em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e em tua proteção. São José. Rogai por nós. Artanjo São Miguel. Defendei-nos. Amém. Quinto mistério. O Ailton e o Vicente respondem. Quinto mistério glorioso. Coração de Maria no céu. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe e Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder E em tua bondade Em ti confio com filialidade Confio cegamente em toda situação Mãe, no teu filho e em tua proteção São José Rogai por nós Arcanjo São Miguel Defendei-nos Amém. Alexandre, infinitas graças vos damos, ó soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais, Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve, a vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando-nos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem. Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Carlos. Arcanjo São Miguel, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantaneamente, ó pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vando. Oração do Terço dos Homens. Mãe, rainha e vencedora três vezes admirável, mãe do Salvador e nossa mãe, com o Terço na mão, peregrinamos com alegria ao teu santuário. Tudo que somos e temos, te oferecemos como dons para o capital da graça. Inspira nossos gestos, atitudes e palavras e o jeito de servir e amar. Mãe do Rosário, cuida de todas as nossas necessidades. A nós, homens do Terço, ajuda-nos a conduzir nossa família no amor de Cristo e a Igreja. Acolhe-nos, transforma-nos, envia-nos como os teus missionários. Amém. Stein. Teu áudio. Teu áudio, Stein. Não estamos te ouvindo. Desculpa, me esqueci. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Tu vai cantar, não? Posso, posso cantar, se vocês quiserem. Contigo. Tudo bem, vamos lá. Ó mãe, rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. No teu santuário é fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço. O primeiro homem, um santo varão, como o bem amado se chama João. Ó mãe, rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. O terço é presente de tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem rezando, o homem rezando, o homem rezando, se torna menino, que pode mudar do mundo deste mundo. Ó mãe, rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e é meditado, mas tu mãe não contas o nosso peitado. Com vidas a todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja um homem novo. Ó mãe, rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. É tua escola, o terço é minha luz, ninguém como tu sabe mais de Jesus. O Santo Evangelho ensina de novo, teu terço é a brilha que Deus deu ao povo. Ó mãe, rainha do Santo Rosário, mãe admirável, mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o terço dos homens. que Deus dizia. Nas Ave Marias, que aqui repetimos, falamos de amor e cortes sentimos. Com o terço na mão, em santas vigílias, rezamos unidos às nossas famílias. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, mãe admirável, Mirável Mãe do Santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o terço dos homens Em nome do Pai Amém Amém Nada como o sol do Stein ao vivo Tudo bem, pessoal? Olha, eu peço desculpas pelo violão O violão está desafinado A tua voz está ótima Nós todos reparamos isso Olha aí Peraí, calma aí Pega minha arma Um, dois, três Já Feito Vamos continuar rezando A fé em Maria A fé em Jesus Cristo Que a nossa união E a gente Continuar nisso aí Não esclarecer Eu estava com saudades De estar aqui com vocês Aqui já Nós também Tava saudade Valeu O Alexandre também Oi, Stein Oi, Stein Oi, Stein Oi, Stein Estava com saudade Dois, Stein Estava muito diferente Dois, Stein A gente tem um abraço Dois, Stein A gente tem um abraço A gente tem um abraço Beleza?